Fala pessoal, eu sou o Lucas Paes e esse é o nosso Lendo o Mundo, uma página por dia. Tanto quanto dura a fome, quanto dura o seco, quanto dura o paupérrimo, quanto dura o tórrido, quanto dura o nevrálgico, quanto dura o impávido, quanto dura o mudo, quanto dura o pálido, quanto dura o sabático, quanto dura o corrupto, quanto dura o metódico, quanto dura o cálculo, quanto dura o colosso, quanto dura o duro. Teatro Penso que estou ficando velho e antiquado para o meu ofício Eu sou do tempo em que teatro se fazia com ensaio, com erro, com repetição, com longas temporadas Em que se a peça é oito da noite, uma da tarde já se está no teatro aquecendo, afinando-se a luz Repassando os movimentos junto à trilha, passando um geralzão, panfletando ao redor Arranjando o que quer que seja para respirar aquele muflo da cortina e a poeira impregnada de tantas babas E suores e suspiros e gargalhadas e lágrimas naquele carpete do público ou tablado do palco Para ir entrando em si mesmo e daí então sair para o outro, no outro Não, hoje eu vejo meus comparsas rindo e matraqueando nos bastidores Comentando não mais as novelas, mas os posts Novelas da vida alheia, bebendo antes de entrar em cena, não se olhando mais nos olhos Ou não se reunindo para desejar um ao outro um feliz trajeto a ser percorrido naquela noite Um ensaio? O que é ensaio? Cada um vem quando dá, cada um cuida do seu e dá pitáculo do outro Facebook na coxia, a que ponto chegamos? Cadê aquele silêncio atento? Indiscuta? Quem antecediu o saltar da coxia? Uma tristeza, é uma mera constatação A saudade Da época em que para ser ator fazia-se teatro Vida, extravida, extraviada no palco E ainda assim, como é bom brincar de ser outro Nós, em cima de pedaços de madeira Muitíssimo obrigado e até a nossa próxima jornada Valeu! Muitíssimo obrigado e até a nossa próxima jornada Muitíssimo obrigado e até a nossa próxima jornada